Quase 5% das crianças nascidas em municípios da região em 2022 não tem o nome do pai na certidão de nascimento. De acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em 160 das 3.498 certidões não constam o nome do pai. No mês passado, a situação foi encontrada em 24 das 460 crianças nascidas. Desde o início do ano, apenas seis municípios não tiveram registros de nascimentos sem o nome dos pais. Passos, com 52 casos, Paraíso, com 24 e Piuí, com 22, lideram o ranking das chamadas certidões com pai ausente em 2022 na região. Em agosto, Passos, com nove ocorrências, foi o município com mais registros sem o nome do pai, seguido por Piuí, com três casos em cada. Entre o período de janeiro a agosto, em Passos, nasceram 963 crianças. Deste total, 52 constam com o nome do pai ausente na certidão de nascimento. Enquanto em Paraíso, foi registrado o nascimento de 558 crianças, sendo 24 com pais ausentes. Já em Piuí, foram 299 nascimentos durante o período e 22 registros de pais ausentes.